Galera, é o seguinte, tô começando um vídeo aqui, mostrando o filhotinho pra vocês, porque eu sempre esqueço de falar aí sobre a rifa que tá rolando de uma feminha, primeira escolha aí, né, do holandês com a capa lua, tá? Aí tá rolando aí, vai ser uma feminha, primeira escolha, o cachorrinho tá com 22 dias, 23 dias, tão gigante, tão muito espertinho, né, vai ser uma feminha gigante dessa daqui, ó, acho que essa daqui é, essa daqui eu acho, ó, que é a feminha head, né, filha do holandês com a capa lua, tá? Uma super fêmea, mas o vídeo de hoje não é pra falar sobre isso não, eu só falei pra não esquecer, ela tá botando aqui, eu vou botar aqui no telefone, quem tiver interesse de participar da rifa, só entrar em contato nesse número que vai tá aqui embaixo, valeu? Mas o vídeo de hoje não é pra isso não, o vídeo de hoje é uma coisa mais importante, né galera? Espero que vocês fiquem no vídeo até o final, pra saber o que rolou aqui no canal, né? Rolou aqui um acidente galera, aqui no canil, a gente lá na obra de trás, né? Aí eu vou tá mostrando pra vocês, vocês não estão vendo aí no decorrer do vídeo, a coisa que aconteceu aqui, o acidente aqui, muito brabo que aconteceu aqui, um caminhão atolou brabo aqui no, no, no nossa ponte que nós tínhamos feito, aí vocês vão ver aí, tá? Calma aí, um momentinho aí que vamos... Então galera, o que foi o acidente? Vendo aqui, ó, o que houve aqui? A nossa ponte? O que aconteceu que passou um caminhão aqui, né? Um caminhão de... de 16 toneladas, né? 16 mil quilos, né? Até falei no começo do vídeo aí, e aí a ponte não aguentou, estourou. O meu caminhão passa aqui com 5 mil toneladas, não aguenta, passa com areia. Galera, eu vou mostrar pra vocês rapidinho, falando aqui nesse acidente, eu até filmei o caminhão, tratou uma operação gigante que teve aqui pra gente poder, é... tá fazendo aí a retirada do caminhão. Vou mostrar pra vocês aqui rapidamente aqui, pra vocês acompanharem aqui, galera, né? A obra aqui do canil que já começou a andar, né? Tô fazendo umas baias, tamanho padrão das entidades, pedem, né? Umas baias 2x3, que vai ficar uma baia gigante. Fazer 6 baia aqui, ó. E ali que foi o acidente. Valeu, galera? Então agora acompanha aí tudo que eu falei, vou falar aí sobre o acidente aí. A filmagem, como foi tirado, o trator que entrou, as coisas. O pessoal que tá com a gente aí, que curte o nosso canal, pra tá sabendo aí, mas... E aí vai tá acompanhando a obra aí devagarzinho, vamos ter que refazer a ponte, mas vamos pra dentro. Valeu, galera? Então acompanha aí. Se você ficou aqui, curte o nosso canal, né? Mete o dedo no like, ativa o sininho de notificação, fica com a gente até o final, que vai ser super bacana e a gente super agradece. Valeu? Vem com a gente. Fala, galera! Oba, oba! Aí não, galera. Hoje, problema danado, né? Estamos aqui tocando a obra do Canil, né? Começamos a entrar com um aterro. O que aconteceu, galera? Tivemos feito uma loja ali reforçada, e o que eu achava que era reforçada. Botão bem bacana. Entrou o caminhão, né? Com mais de, sei lá, 12, 15 mil toneladas ali. A ponte já riou. Estamos dentro de cedo. Tivemos que tirar o todo o entulho, o aterro, né? Desde amanhecer, daqui a hora da tarde, todo o aterro do caminhão na pá. Tivemos que arrumar uma máquina. A máquina teve que passar por fora. Não. E aí o caminhão veio pra tentar tirar aqui. E aí eu quero compartilhar com vocês aí, né? Parece que tudo é flores, tudo é mole, mas galera, infelizmente, não é. O problema danado hoje, né? Preciso da porra da ponte. Vamos ter que fazer algo mais forte pra dar uma condenação aqui ao Canil. Pra poder aterrar aqui atrás. Tivemos que entrar ali no quintal do vizinho ali, ó. Estourar ali, que teve um rio ali, ó. Baradeza danada. Teve um cara buscar um especialista pra operar a máquina dele. O cara que é brabo na máquina, né? Pra ver aí o que vai fazer. Agora vamos ver o desfecho aí. Pra conseguir tirar aí. Tirar o... O caminhão da atoleta aí. Acompanhei que é pica, galera. Hoje foi pica. Pica demais. O velho que vocês vão ver aqui. Tempo real aqui, ó. O problema que tá dando. Aqui, ó. Onde teve que entrar com a máquina. Aqui é um rio, galera, ó. Rui no balão. O cara teve que entrar aqui, ó. Estourar aqui no canalizinho ali. Quebrar todas as mangueiras ali. Olha o chiquinho ali. E agora vamos ver. o trabalho dos caras aqui pra poder tirar esse caminhão daí. Patrão aqui, puto pra cacete. O cara entrou com a porra na máquina aqui. Que é essa merda. O cara é bom, hein? Galera, o problema é sério. O problema é sério. Não mole não. Estamos aqui fazendo os canil que você tem aqui atrás. Os canil, né? A obra tá andando. O caminhão que eu tava... Tinha que aterrar pra... Tinha que aterrar pra... Pra... Pra acabar de fazer, né? Um canil. Mas aí a ponte não aguentou. Quebrou. Agora tamo vendo como vai ser. Precisa de peixe. Tem uma galera aqui envolvida no resgate do caminhão. Segura da ponte. Tadalas tem que só... Só é... Só é... Pesquisando aí a parada, hein? Vamos ver, galera. Vou mostrar pra vocês aí. Caminhão de... Oito... Oito metros quadrados, né? Só o caminhão pesa sete mil toneladas. Com mais oito mil... Em cima. Mais de quinze mil toneladas. A pontezinha não aguentou, não. Vou ter que fazer algo muito... Muito reforçado aí, galera. Um reforçado com... Com o Vigai e o Caraca. Vamos ver aí. Vamos pra dentro aí, galera. Problema danado. A operação aí, galera. Vamos lá. Vamos lá. Sai aí, velho. Sai aí, Zé. Ó. Sai aí, Zé. Sai daí, rô. Essa porra estoura ali. Que faz em você aí, velho. Essa porra estoura aquela porra. Que vai fazer um chicotado em você aqui, velho. Sai aí, boludo. Vamos lá. É a expectativa aí, ó. A ideia é essa, né? Resgate do soldado do Brian. É o resgate, velho. Isso aí que eu vou botar lá no grupo do lado aí. Porra, voda. Patrão boladão. Tudo pra dar uma porrada. Que dá tudo. Eu sou YouTube, porra. Tudo é... É dinheiro. É, porra. Eu recebo isso, porra. É, 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 porra. Tinha um chão puxar... O cabineu tá pela frente alguma coisa, não? O cabine tá aguentando. Que dá para cá tá pra cá. Tinha um chão suave. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.